Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal no vídeo de hoje. Eu estou aqui no Murder Mystery, porém eu estou vestida de presente. Então, a ideia é o que, né? Eu me camuflar aqui no meio de todos os presentes nas partidas e o Murdering nem ninguém me achar, né? O que eu acho que vai ser bem fácil, porque, gente, o presente que eu estou usando é muito parecido com os que o Murderer tem aqui na realidade, né? Então vamos lá, vai começar a partida e bora ver o que a gente vai ser. Espero que eu não seja Murder. Por favor, que eu não seja Murder. Ah, eu sou o Runner. Ok, ok. Tá, gente, então o que eu vou ter que fazer? Me camuflar aqui no meio de todos os outros presentes, né? Porque, tipo assim, essa é a ideia, ó. Eu acho que aqui talvez ninguém consiga me achar, já que eu sou o Runner, né? É porque esse aqui não é uma partida muito comum. Ai, não, peraí, tem muita gente aqui, tem muita gente aqui, tem muita gente aqui. Gente, tem um Freezer ali, calma aí. Será que alguém vai me achar? Gente, eu acho que não, porque eu estou muito camuflada. Ok, ok, vamos ver, vamos ver. Tá, gente, então é quase a mesma coisa, né? Será que essa menininha aqui é Freezer? Acho que não. Ok. Ok. Ai, gente, meu Deus, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele não me viu! Ok, é a outra ali, vamos ver. Nossa! Me ache. Não acredito, ela me achou. Gente, ela não viu que eu era... Meu Deus, ela não viu que eu era o presente! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que ela está aqui. Gente, eu acho que se eu não tivesse... Se eu não tivesse, tipo, corrido, ela não ia me ver, porque ela bateu, bateu, bateu e nada aconteceu. Ok, acho que ela não me viu. Ok. Pronto. Gente, soltei ali o menino, né? Salvei o menino. Tá, gente, então, tecnicamente, eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Tá, a gente vai ter que se camuflar de novo. É porque eu acho que eu estava muito aparente, né? Ah, gente, não sei o que aconteceu. Pera aí, vamos para algum outro lugar. Vamos se esconder... Ai! Nossa, não consigo subir ali, não, gente. Calma aí. Vamos se esconder em algum outro lugar. Nossa, esse presente ali vermelho parece eu, gente. Parece muito eu. Tá, ok. Vamos me esconder aqui, ó. Aqui. Aqui acho que não dá para ver, né? Ok, acho que está bom aqui, né? Eu não saberia que sou eu, eu acho. É legal quando fica com um presente grande, porque aí, tipo, esconde essa parte aqui da arma, tá vendo? Calma aí, gente. Vamos se esconder aqui. Aqui, ó. Nesse outro presente aqui. Nossa! Muito camuflada, muito camuflada. Não dá para ver. Calma aí. Ai. Ai. Acho que você até fica de pé aqui, dá o certo. Calma aí. Eu preciso dar um jeito aqui. Ok. É porque eu vou ficar chacoalhando. Aqui, gente, eu fico balançando. Aí dá para ver que eu sou um presente falso. Ah, pera aí. Acho que aqui está bom, né? Aqui, ó. Nesse outro presente aqui. Ok. Acho que aqui está bom. Aqui está bom. Olha, gente. Está camuflado, né? Deixa eu vir mais para cá. Ó. Ok. Acho que aqui está um ótimo lugar. Aqui não dá para me ver. Não dá para me ver. Gente, eu estou impressionada porque a menina, ela passou por mim. Ela viu que eu era um presente falso, entendeu? Ela me bateu ali. E atuou de volta. Não deu certo. Ela desistiu. Aí ela foi reta, só que eu já tinha levantado. Eu achei que ela tinha me visto. Aí eu saí correndo. Ela olhou para trás e viu que ele deu um presente ali falso. De verdade. Ela correu atrás de mim, mas ela não me achou. Então está tudo bem. Ai, gente. Tem um menino ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Ó, ele não me viu. Ele não me viu. Gente. Tá. Ai, meu Deus. Tem a outra ali. Ok. Gente. Gente. Simplesmente. Ok. Ganhamos. 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 Aê, gente. Ninguém me achou. Finalmente. Beleza, né? Tem uma menina ali fora. Tá, gente. Ninguém me achou. Então, missão cumprida. Vamos para a próxima partida, então, né? Por favor, que eu não seja mordor. Por favor, que eu não seja... Ai, finalmente. Que bom. Agora, então vamos lá. Tem muitos presentes aqui nesse mapa. Eu vou ter que dar um jeito de me esconder aqui sem que ninguém me perceba. Ok. Aqui tem alguns presentes. Eu acho que dá para se esconder aqui já. Ok. Acho que aqui é um bom lugar, né? Para a gente se esconder. Ou tem mais para cá? Será que tem mais presente para lá? Eu não sei. Gente. Nossa, o mordor já está em ação. Se eu for lá para o meio, tem chance dele me achar. Talvez eu fique aqui mesmo, porque aqui tem alguns presentes. Então, tipo, está tudo certo. Eu acho, né? Tá, ou eu posso ficar, tipo, mais aqui no cantinho, tá vendo? Eu sou um presente mais reservado, mais sozinho. Gente, eu acho que essa menina percebeu que eu sou... Eu acho que ela percebeu. Eu acho que ela me descobriu. Acho que ela me descobriu. Tá, peraí. Vamos vir aqui, então. Ó, gente. Eu sou um presente mais sozinho. É que os outros presentes estão todos juntos, né? Calma, vamos achar outro lugar. Vamos achar outro lugar. Aqui, ó, no meio tem muito presente. Acho que ninguém vai descobrir, né? Que eu sou um presente aqui meio falso. Ok, aqui, ó. Nossa, aqui está um ótimo... Nossa, aqui está perfeito. Perfeito, perfeito. Calma aí, gente. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Tá vendo? Nossa. Sim, sim, sim. Gente, eu passaria totalmente despercebido se eu fosse o morder. Tá, vamos lá. Espero que o morder não me ache. Aqui, ó. Pronto. Presente. Ok, agora você tem que esperar o morder passar despercebido por mim. Vamos lá. Quem que é o morder? Ah, a gão! Pegaram a gão. Droga. Tá, gente. Ok, vamos descobrir quem que é o morder. O bom é que aqui dá pra ver tudo, né? Então, espero que o morder não me veja também. Meu Deus, o morder! Calma aí, ela está ali do outro lado, beleza? Acho que ela não sabe que eu sou um presente falso. Acho que ela não sabe que eu sou um presente falso. Bom, ela vai correr atrás do... Do... Do morder, né? Do, quer dizer, do xerife. Perdi todo aqui. Ok, gente. Xerife... Eita, ela matou o xerife. Ela matou o xerife. Seria bom eu entrar em ação ou só ficar aqui escondida mesmo com cara de quem não quer nada? Eu acho que eu vou ficar escondida, gente. Vamos ver. Eu quero que ela passe por mim despercebido. Se bem que ela já passou, né? Porque se eu tivesse andando, ela ia me ver. A menininha, gente, ela já descobriu o meu disfarce. Ela já descobriu que eu sou um presente falso. Mas a morder, eu acho que ela não percebeu ainda. Acho que ela não me descobriu. Bom, mas eu acho que mesmo se ela não tiver... Tipo, mesmo se ela tiver raio-x, não dá pra me ver. Porque... Como eu sou um presente, tipo, vai ficar parecendo que eu sou o quê? Um presente? Ela vai achar, é só um presente. Sabe? Ok, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Passou, 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 passou despercebido. Beleza. Gente, se eu fosse, tipo, fosse o caso de outra pessoa usando o raio-x. E eu fosse o murder, eu ia passar muito despercebido. Mesmo com o raio-x. Eu ia ver, eu ia ficar, cadê? Cadê? Entendeu? Eu não ia saber, gente. Eu não ia saber. Então, eu espero que isso também aconteça com ela, né? Se bem que já aconteceu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei! Se é num presente falso, eu ganhei. Ó, dá pra me esconder aqui também. Tem muitos lugares pra se esconder nesse mapa de Halloween. Halloween não, de Natal. Vamos lá. Ai, inocente! Eba! Gente, esse mapa não tem presente, cara. Eu vou ser um presente sozinho. Será que se eu ficar, tipo, aqui, ó, dá bom? Não, dá pra perceber que eu sou um presente falso, né? Calma aí, vamos pra outro lugar, gente. Vamos pra outro lugar. Ai! Pior que não tem muitas opções, sabe? Porque aqui não tem presente. Aí, tipo, você é o quê? É um presente sozinho? Um mini presente? Correndo pelo mapa? Entendeu? Tem que ser um bom lugar, gente. Mas como eu não tenho muitas opções... Eita! O Murder! Eita! O Murder! Tá, gente. Já descobri quem que é o Murder, pelo menos. Eu tô salva. Calma aí. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Gente, realmente não tem opções. Não tem opções. Posso ficar aqui, mas aí tá na cara ainda que eu sou um falso presente. Gente, esse mapa é horrível. Olha isso, eu vou ficar aqui sozinha. Eu vou ficar aqui mesmo, ó. Aqui, um mini presente aqui, ó. Entendeu? Ó, pronto. Não dá pra me ver, tá tudo certo. Um mini presente perdido no mapa. Único, né? Único que brilha. Bom, se eu fosse o Murder, talvez eu perceberia. Porque, tipo, o mapa não tem nenhum presente. Aí, só um presente aqui sozinho. Mas se eu fosse o Murder, tipo, de primeira, eu não ia perceber. Porque quando eu joguei esse mapa pela primeira vez, eu nem percebi que não tinha presente. Eu percebi agora que eu sou um presente. Entendeu? Porque eu tava procurando presente e eu percebi. Nossa, não tem presente. Olha, gente, o Murder. Olha, 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 olha. Ai, bastante despercebida! Deu certo! Deu certo! Aí, gente, ele não me viu, hein? Ele não me viu. Isso que importa, né? Isso que importa. Ok, o Murder, o xerife tá atirando. Olha, ele tá vindo aqui de volta. Ok, passou de volta despercebido. Beleza. Gente, olha o que eu falo. Não dá pra perceber, cara. Não dá pra perceber. Tipo, jogando, assim, quando você é o Murder, você tá atrás das pessoas, você passa, assim, despercebido. Você nem percebe que o presente, na verdade, é uma pessoa. Ó, gente. Ainda mais no lugar que eu tô, tipo, tá, sabe, meio camuflado, assim. Eu não sei, eu não sei. Deixa aí nos comentários se vocês iam perceber que eu sou um presente. Mas, assim, pelo vídeo, talvez vocês falaram. Ah, eu perceberia. Mas, às vezes, jogando, vocês não perceberiam. Mas, enfim, deixa aí nos comentários. Tá, galera. Eu acho que o xerife deve estar, tipo, meio atrás do Murder. Eu vou fazer diferente essa partida. Calma aí. Vamos atrás da Gargan. Não sei onde tá Gargan, mas beleza. Vamos atrás dela. Ai, achei, 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 achei. Ai! Errei. Nossa, meu fim. Calma aí, calma aí. Vem aqui, vem aqui. Ai, 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 ai. Tá, gente, ele tá ali. Ele caiu. Ele conseguiu cair. Calma aí, gente, é que eu sou um lindo presente, né. Eu sou um lindo presente. Vou me juntar aqui e fazer um V1 com ele. Socorro. Nossa, meu fim, meu fim, meu fim. Um presente e um Murder. Quem será que vai ganhar? Acho que o presente, hein. Tô torcendo pro presente. Errei. Errei! Corre, corre! Ok, gente. Ah, acabou o tempo. Bom, tecnicamente eu ganhei, né? Tecnicamente eu ganhei. Ok, a menina descobriu que eu sou um presente falso. Gente, começou. O mapa é perfeito pra eu me esconder. Ah, mas já me acharam. Que droga. Esse povo fica correndo atrás. Não gostei disso, cara. Não gostei disso. A galera fica muito atrás. Olha isso. Aí, tipo, sabe? Ah, gente, ó. Já me acharam. Calma aí. Ok. Vou me esconder. Eu acho que o Murger não me viu. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Ai, meu Deus. Calma aí. Quem que é o Murger? Aquela menina! Pera aí. Ela vai passar despercebido por mim? Passou despercebido por mim. Beleza. Beleza, 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 beleza. Ok, ok. Ela nem espera que eu esteja aqui, gente. Ela nem imagina, sabe? Ela nem imagina. Ela tá vindo. Ai, meu Deus. Será que ela vai me ver? Não me viu, hein? Não me viu, hein? Não me viu. Ela vai atrás do menino. Eu vou pegar essa gun aqui. Que eu não sou besta nem nada, né? Peguei. Eu vou voltar pro meu esconderijo. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu voltar aqui, gente. Ok. Ela me viu? Não, ela não me viu. Ela sabe que alguém tá cagando. Ela só não imagina que é um presente falso, né? Aí, cadê ela? Ela tá... Ela tá ali, gente. Ela tá bem ali. Calma aí. Ok, acho que ela não vai me ver. Ali, ok. Gente, essa menina não vai me achar nunca. Meu Deus, que é isso? Ela pulando ali. Gente, eu tô com a arma. Ela não vai me achar. Ela não vai me achar. Eu tenho certeza que ela nunca vai me achar. Que é isso, gente? Eu tô deslizando. Por quê? Não quero deslizar, não. Que é isso? Calma aí. Pronto. Camuflada novamente. Gente, isso aqui é muito real. Ó, ela tá vindo de volta. Ela tá vindo de volta. Ok, ela tá vindo ali. Bom, gente. Então, eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui! E aí... Tchau, tchau.